Vou tocar um clássico da Miguel Yalmaz, em homenagem ao Jimmy Joe que está no hospital. A música do Jimmy Joe e do Castor Dalton. Primeiro instante. Primeiro instante. Primeiro instante. Primeiro instante. Estou comendo os horários de ti Música 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 Ontem na noite tanta coisa dizer eu só disse Ontem na noite tanta coisa dizer eu só disse Música 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 Obrigado.